Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Tudo Azul, Visa Platinum, Mastercard Platinum Vale a pena ter os cartões Tudo Azul, Visa Platinum e Mastercard Platinum? Esses dois cartões aqui na mesa é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa desconfortável naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto e através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visa e um Master e com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira e esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira e agora esses são os meus cartões após as dicas do canal tá faltando só o The Platinum Card agora pra poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil muito obrigado Leandro, tamo junto já pensou você ter um cartão de crédito Visa Platinum ou Mastercard Platinum do TudoAzul e poder usufruir aí dos benefícios que o cartão te dá como por exemplo o upgrade junto ao programa TudoAzul para o programa por exemplo Safira exatamente isso com o cartão azul Visa Platinum ou Mastercard Platinum você transforma aí o programa TudoAzul na categoria Safira e logo mais podendo chegar na categoria Diamante vamos conhecer então os benefícios e os pré-requisitos para ter o cartão Visa Platinum, Mastercard Platinum, TudoAzul veja renda mínima R$ 5.000 e você pode escolher entre o Mastercard Platinum ou o Visa Platinum a anuidade do cartão fica grátis a partir de R$ 4.000 de gastos mensais na fatura a pontuação do cartão é a cada 1 dólar 2.2 pontos se você gastar a partir de R$ 2.000 por fatura você ganha 50% de desconto na anuidade do seu cartão TudoAzul só lembrando que a anuidade desse cartão é R$ 616 em 12 parcelas e você fica livre com gastos a partir de R$ 2.000 a R$ 3.999,99 50% de desconto ou ainda você terá aí 100% de desconto gastando R$ 4.000 ou mais por mês por fatura mantendo gastos de R$ 4.000 por fatura durante os 3 primeiros meses você ganha 12 mil pontos bônus TudoAzul se você fizer compras ao site TudoAzul a pontuação é R$ 2.6 a cada dólar gasto e R$ 2.2 por dólar gasto em compras do dia a dia duas bagagens grátis em voos domésticos e em voos internacionais, Estados Unidos e Europa uma bagagem grátis em voos para a América do Sul sala VIP em Viracopos de graça em embarque internacional e Congonhas em embarque nacional junto a sala VIP de Congonhas Latitude onde você não paga nada por acesso a essa sala tanto você quanto os adicionais antecipação gratuita de voos parcelamento em 21 vezes sem juros em passagens da Azul espaço Azul validade dos pontos por 3 anos 36 meses categoria Safira no programa TudoAzul você é levado aí automaticamente para o programa Safira do programa TudoAzul é legal né? sem precisar de pagar nada você já vai aí para o TudoAzul Safira dando um up aí próximo do diamante que é a categoria suprema do TudoAzul como vocês estão vendo o cartão é internacional Visa Platio, Mastercard Platio e ambos com a tecnologia contactless por aproximação o cartão te dá desconto em cinemas espaço Itaú e parceiros Itaú além disso teatros também com desconto só lembrando que a anuidade de cartão é 12 parcelas de R$ 51,33 R$ 616,00 por ano podendo ficar livre da anuidade com gastos mensais R$ 2.000 a R$ 3.999,99 R$ 50% de desconto sobre os R$ 51,33 já se você gastar entre R$ 4.000 ou mais isenta 100% a anuidade daquele mês do seu cartão TudoAzul lembrando que essa promoção de pontos bônus nos 3 primeiros meses do cartão na ativação do cartão só é válida para o primeiro ano do uso do cartão validade da promoção até 31 de dezembro de 2021 podendo prorrogar ou não essa promoção portanto dá tempo ainda de vocês solicitarem cartão e participar dessa promoção e ganhar 12 mil pontos com gastos aí junto ao seu cartão TudoAzul ainda quando você vira cliente TudoAzul Safira você tem esses benefícios, veja uma bagagem despachada de até 23 kg em voos para a América do Sul e Cayena na tarifa mais azul prioridade de entrega de bagagem segunda bagagem despachada de até 23 kg em voos nacionais cortesia anuais no espaço azul doméstico canal atendimento exclusivo até 4 pontos acumulados a cada R$ 1 por voo pontos qualificáveis nas transferências do TudoAzul Itaucar pontos qualificáveis nas transferências de parceiros ofertas e promoções exclusivas descontos em estacionamento portanto tá aí pra vocês os benefícios dos cartões Azul Mastercard e Visa Platinum pelo TudoAzul lembrando que os cartões tem ainda os benefícios da bandeira Visa e também da Mastercard Platinum, veja Visa Platinum, Concierge, Visa Luxe Hotel garantia estendida original, serviço de assistência em viagem emergência médica internacional Visa Digital Doctor proteção de compra, proteção de preço saque emergencial, cartão emergencial esses são os benefícios do seu Visa Platinum já o Mastercard Platinum você tem direito ao seguro de viagem Concierge, seguro de automóveis ofertas internacionais Price Cities Global Service e surpreenda Mastercard estes são os benefícios que a bandeira Mastercard Platinum tem e Visa Platinum tem pra você com os cartões do TudoAzul de antemão são cartões bons tá acima da média do mercado pois é um cartão co-brand que tem a parceria Itaucard TudoAzul o legal desse cartão é que você é transportado aí para o programa do TudoAzul levando você a um passo de chegar à categoria Diamante TudoAzul levando você para o Safira onde você tem aí os benefícios que eu falei pra vocês junto ao programa Safira TudoAzul e ainda você tem todos os benefícios que eu acabei de falar pra vocês e podendo ficar livre da anuidade dos dois cartões ou com 50% de desconto ou 100% de desconto ou seja, quem busca pelos cartões Platinum geralmente tem esses gastos aí acima de 4 mil reais quem gasta 4 mil ou mais isenta 100% e pode ganhar 2.2 pontos por dólar gasto no cartão Platinum essa pontuação ela é equiparada aos cartões Black Infinity no mercado ou seja, é um ótimo cartão para você ganhar essa pontuação lembrando que se você é cliente do Clube TudoAzul tem mais benefícios ainda e ainda você pode fazer o acelerador de pontos junto ao Itaucard junto ao seu cartão cadastrando o cartão para acelerar os pontos você pode dobrar os pontos no seu cartão TudoAzul ainda mais pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? abraço de hoje para a nossa amiga Cris Silva um grande abraço Vânia Bessa um grande abraço Mônica Cristina um grande abraço Shirley de Oliveira um grande abraço Vaninha Only um grande abraço Léo Souza um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus 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 Tchau.